Tudo pronto para a partida, é o sexto páreo todos colocados. Vamos ao pulo de partida. Início do Super Batting. Atenção! Oi, dada a partida para o sexto páreo do programa. E lá por fora saíram Zolani e Gangster Racer. Gangster Racer toma a ponta, alivrando um corpo de vantagem. Zolani em segundo, Emperor of Kicks. Aparece em terceiro apito, sim, em quarto. Jubilado em quinto, na sexta colocação liberal. Em sétimo, o humor distorcido avançando e passando para sexto. Terminaram a reta oposta, vão entrar pela variante. E o Gangster Racer mantém quase um corpo inteiro lá por fora. Zolani próximo em segundo. Aberto a Pitocin, tomou a terceira, o Emperor of Kicks volta por dentro. Novamente retoma a terceira colocação. Jubilado apanhando é o quinto, humor distorcido. Se chegando lá por fora, em sexta e em sétimo, junto aos paus, o liberal. Vão se aproximando da curva de chegada. E o Gangster Racer manda no páreo. Contorna a curva de chegada, entram pela reta final. O Gangster Racer tem cabeça e pescoço. Zolano avança por fora. Com o Emperor of Kicks começando boa atropelada. E mais o humor distorcido cá por fora. Vão pisando da seta dos trezentos do vencedor. O Zolano tem cabeça e pescoço. O Emperor of Kicks avança por fora e tenta a primeira colocação. Emperor of Kicks vai livrando cabeça, pescoço, meio, corpo de vantagem. Um corpo inteiro. Lá por dentro, o Zolano em segundo. O humor distorcido em terceiro. Firme na ponta. Emperor of Kicks é treinamento do Boaza. Cruzam a faixa final. Emperor of Kicks. Zolano, humor distorcido, jubilado. Até os demais. Vamos aguardar o placar.